Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos soladores, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz e estou aqui para comentar um pouquinho o que foi o VEDA aqui no canal, a volta do canal. Então, eu fiquei bastante tempo sem postar, final do ano passado, início desse ano, foi bem complicado, mas deu tudo certo, queria agradecer várias pessoas que me apoiaram para voltar, me motivaram a voltar, em especial minha noiva Letícia, que me ajudou pra caramba, e também a Otite, lá do Solosfera RPG, que está sempre me cutucando, volta a gravar, volta a gravar, e o meu grande amigo Hugo, lá da TV Trem, da Twitch, que também ficava, cara, volta a gravar, volta a gravar. Então, eu resolvi fazer um desafio, o VEDA, para me motivar a gravar esse mês, então eu eu me comprometi a subir, pelo menos, um vídeo por dia, durante o mês de abril, para quem não conhece, VEDA é o Video Everyday April, ou Video Everyday August, é uma tag comum lá fora, eu já vi aqui no Brasil também, onde as pessoas se comprometem a postar um vídeo por dia. E eu comecei esse desafio, justamente com o Jornado Espacial, o gameplay do Jornado espacial do Tarsísio, para ser meio simbólico ali de iniciar uma jornada, eu queria ter terminado o VEDA também com o jornada espacial, mas acabou que a semana passada, a última semana de abril foi bem puxado, aconteceu bastante coisa, eu não consegui gravar, então acabei ficando com os vídeos que eu já tinha me organizado, não consigo gravar todo dia, infelizmente, então usava os fins de semana para gravar e programar os vídeos ao longo da semana. Bom, antes do VEDA a gente teve o vídeo que eu gravei falando um pouquinho do meu primeiro RPG solo, que foi o Zelda, da Dragon Slayer, isso lá em 2006, eu fiz a brincadeirinha ali com Yu-Gi-Oh! e dali da frente eu comecei com os vídeos, então a gente começou com jornada espacial, depois tivemos uma sequência de Zelda, entramos intercalando Pokémon Snap do Titi, For Against Darkness, que foi bem divertido, bem divertido For Against Darkness, aí metade da minha parede morreu no For Against Darkness, o Link morreu no Zelda, eu trouxe D&D solo aqui para o canal D&D quinta edição, meu personagem morreu também, e eu fiz um vídeo que pra mim foi um vídeo muito divertido de fazer, muito bom, que foi o Pocket Dragon, tudo que você precisa saber. Eu não falei das regras do sistema em si, falei mais do que eu acho que é legal você saber antes de querer começar a jogar Pocket Dragon, que eu acho um sistema fantástico, um old school maravilhoso. Muita gente fala de BX, muita gente fala de um monte de outras siglas, old school, e eu acho que a gente tem um material brasileiro fantástico, barato de você ter, uma folha que consegue te dar essa mesma experiência, então foi muito legal fazer, e foi o vídeo mais assistido do Veda. Depois tivemos um vídeo sobre Califor, que eu fiquei muito feliz quando a Dragão Brasil, o pessoal lá da revista da Dragão Brasil anunciou, que é um continual mangá do Califor, que eu acho uma história muito legal, um cenário muito legal, uma cidade muito legal dentro do universo de Tormenta, e tem que falar também dessas thumbnails, né? Eu acabei brincando bastante com essas thumbnails, principalmente inspirada no do Bruno, lá do... Ai meu Deus, esqueci o nome do canal dele. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu esqueci o canal dele, o Bruno do... da Centium Games, dados e homens... Enfim, ele faz umas montagens muito legais na thumbnail, faz arte pro canal dele, animação, fica muito, muito divertido, e eu me inspirei um pouco e resolvi fazer isso também, então brincando um pouquinho no Photoshop, no Canvas, eu montei as thumbnails. Aí tivemos o solo do Crônicas de Artruz e do Fastplay do Fortaleza de Berdoloc, e eu vou trazer Fortaleza de Berdoloc, novo aqui também, gameplay aqui pro canal, mais pra frente. Durante o mês de abril, me deu uma vontade louca de jogar Fortaleza de Berdoloc, então vários gameplays jogando. Teve o DDBX do Dave, que foi simplesmente sensacional o conceito do jogo, a piada com o nome, mas o Sistemi é muito legal, a arte do Dave é muito pra cima. Eu curti pra caramba, tivemos personagens icônicos, é o Fulindo que morreu, ou a Nilson que morreu, ou a Jô Derreiro que morreu, então foi uma aventura muito divertida. Eu falei bastante de Pocket Dragon no esquema, por trás das regras, e eu trouxe uma aventura solo, módulo solo lá do conclave da aventura, que pra mim também foi um vídeo muito bacana de fazer, porque é um suplemento que eu acho sensacional, pra quem tá querendo aprender a jogar Pocket Dragon, tá querendo testar a personagem, tá querendo saber como é que o sistema funciona, como é que as coisas funcionam dentro do sistema. Meus personagens também morreram durante a aventura. Aí chegamos com Godzilla, e o Godzilla sempre morreu, todas as minhas tentativas de fazer o jogo do Godzilla, lá do Vinícius Alves, foi morte na certa. Aí a segunda tentativa de jogar Dragon Demise, aventura de Dede Solo, personagem lobisomem, nível 3, morremos também. Apesar dos meus personagens estarem sempre morrendo, foi bem divertido fazer essas gameplays, eu gosto pra caramba de jogar. Eu falei um pouco do Blue Home, que eu descobri ao longo do mês de abril, que é uma versão atualizada, um hack da capa azul, que é a versão BX, que foi escrita por um cara que tem o sobrenome Home, então é o Blue Home, na capa azul com Home, que vai sair gameplay dele aqui no canal, as fichas de personagens estão prontas, eu montei uma nesse vídeo, expliquei bastante do sistema, e os personagens estão prontos, a aventura já tá engatilhada, é só sentar e gravar. É um sistema que eu tô com muita curiosidade de testar, pra saber como é que funciona a interação dele, eu já percebi que também vai todo mundo morrer, então não se apeguem aos personagens. Tivemos uma segunda tentativa do RPG solo do Zelda, não deu certo, tivemos uma terceira tentativa, e também não deu certo. Eu ainda não ganhei esse jogo do Zelda solo, eu tento ganhar ele desde lá de 2006, e eu nunca consegui, mas eu tô com fé, eu tô com fé que eu vou conseguir, na próxima tentativa, a gente vai conseguir passar dessa masmorra. E tivemos também o primeiro wargame aqui no canal, que foi o Onagro, que é o wargame dentro do universo de Fortaleza de Berdolok, e foi um vídeo que eu curti muito fazer, sem que eu vi o fast play desse jogo, eu fiquei com muita vontade de trazer ele pro canal, desculpa, e foi bem divertido gravar, o Onagro teve umas atualizações, tá numa versão beta ainda, da versão de playtest nova, e vai ter vídeo aqui no canal sim, já tô preparando as miniaturas, com a ajuda da minha digníssima noiva Letícia, a gente tá preparando as miniaturas para o próximo vídeo futuro, e as mudanças eu acho que deixaram o jogo muito mais, muito mais dinâmico, eu acho que vai funcionar muito, muito bem mesmo, vai ficar mais estratégico. e foi isso, foram 40 vídeos no mês de abril, tivemos alguns dias que a gente chegou a ter dois vídeos, um sempre de manhã, outro à noite, e alguns dias que a gente chegou a ter vídeo, três vídeos por dia, teve dia que a gente teve três, então foi muito prazeroso voltar a gravar, foi muito divertido, e eu me diverti horrores fazendo essas tamineus, eu gosto pra caramba de... eu acho que a que eu mais gostei foi essa aqui de Chosinega, da Fortaleza de Berdolok, e essa aqui do D&D, a primeira que eu usei o Blood Hunter, mas pra mim foi muito legal gravar, e eu vou continuar gravando o futuro do canal, falar um pouquinho, vamos continuar tendo gameplays, é o meu foco, é o que eu gosto de fazer, é a minha forma de jogar RPG solo, se eu jogo quieto sozinho, minha cabeça viaja muito, eu não consigo me concentrar no jogo, então acaba que fica difícil pra mim jogar, então acaba que eu gosto de jogar o vídeo que eu falo em voz alta, eu presto atenção na história, eu consigo reassistir caso eu me perca alguma coisa, então pra mim é muito bom gravar, eu gosto muito, e eu vou continuar trazendo gameplays sim aqui pro canal. E eu queria deixar um questionamento aí pra vocês, a gente tem muitas aventuras, lá do ano passado, que a gente começou, e que a gente ainda não teve fins, de trás pra frente, a gente tem o Templo Perdido, os tomos da Areia do Tempo, do Old Dragon, eu não terminei essa aventura, tenho vontade, então pretendo terminá-la, tenho bastante vontade de retomar com a saga do Takuma, porque ele é uma piada pronta, eu gosto de piadas prontas, então vamos ter sim a saga de Takuma, temos essa aventura solo que eu tô jogando de 4D e T, que foi bem divertido, foi uma... o segundo episódio, eu gravei dois episódios como se cada um fosse um episódio de série, e o 4D e T tem essa proposta de acabar a aventura, acabar a saga em 27 episódios, então já tá meio que na hora dos personagens começarem a avançar de nível, e eu acho que tem uma história legal aí, um mundo legal do continento, temos a saga do Marcos Villarin, do Vampiro Sozinho na Escuridão, ainda mais agora com os dois livros que chegaram da Centium Games, o Bruxo e o Licantropo, dá pra incrementar, trazer personagens novos, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, outras aventuras que ficaram pelo caminho aqui no canal foram o Ataque à Taberna, que é a primeira aventura mesmo que a gente começou, a segunda temporada teve apenas 4 episódios, e eu acho que dá pra gente continuar ela, tem uma história ali, e a gente pode voltar, temos também a saga do Paladino, essa tá mais... ficou parada há mais tempo, mas também fácil de retomar, só assistir os vídeos, eu lembro de bastante coisa, tem bastante coisa escrita no meu caderno de aventuras, e tem os vídeos pra reassistir, então fica fácil também, e eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários quais aventuras vocês gostariam de ver, tendo continuações daqui pra frente, realmente teve bastante aventura que ficou pela metade, e é bom a gente encerrar, dar um fim pros personagens, mesmo que seja o que acontece, como geralmente todos os meus personagens morrendo, mais ou menos o que aconteceu com a turma da primeira temporada do Ataque à Taberna, a segunda temporada, dois personagens também aparentemente rodaram, então é muita... é muita boa arte, gente, mas é legal, eu me divirto pra caramba com... com um RPG no geral, independente de terem personagens heróideos, independente da gente estar morrendo o tempo inteiro, eu gosto muito disso, eu gosto de interpretar, gosto de contar histórias, então é isso, então fiquem tranquilos, os vídeos vão continuar, talvez não com a mesma frequência diária, mas vão continuar sim, então se eu tiver um... um dias mais tranquilos, eu consigo gravar bastante, vai ter mais vídeos, mas a ideia é continuar mantendo o canal ativo, e mais uma vez agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, era muito legal colocar o vídeo pra entrar às 10 da manhã, 11 horas, ao meio-dia, quando dava um tempinho, eu entrava no YouTube, ver o comentário de todo mundo, responder, foi muito legal, foi muito bom, então agradecer mais uma vez. E é isso, galera, muito obrigado mesmo, pela audiência, pelo carinho, vocês foram demais, e é isso, até o próximo vídeo de gameplay. Falou! E aí,